Fala galera, é o Marquinho começando mais um vídeo para o canal Prova-se que não é inscrito, não esqueça de se inscrever e dar um like aos seus colequinhas, é nóis Curte aí Outra coisa Marquinho, tu sim Um pouquinho de amor Tranquilo, tranquilo Isso Bueno Marquinho É um lugar bonito, não é? Claro Marquinho Claro Marquinho É Marquinho É Ele é o tio veneno, não a tia veneno. É o tio veneno. O tio veneno. Vamos, Marquinho. Tu não é? Não queres morir. Não queres morir. Que não? Você vai morir, que não? Eu vou esperar. Vamos começar a contar. Um, dois, três. Vamos, Marquinho. Quatro. Já está bom? Já. Marquinho, olha aí. Estão morir, eu quero morir, Marquinho. Como que morir, caralho. Jajaja. Bem, Marquinho. Sí. Música Como que morir. Não. Não. Vamos, Mariano. Vamos, Mariano. o que está tomando o que mira no sabe lo que te vengo yo está peando pienso está filmando ando mira no sabe lo que te traigo mira yo rapeando yo tocando yo te traigo yo me tiro me llama calúa luego de mira no sabe yo no puedo parar lo de los carros oye saca moto que está haciendo oye saca moto moto oye mira voy a chapa mi moto oye mira como dice oye mira no sabe lo que es 4 oye mira esa le pica el otro oye mira no sabe lo que es 4 oye mira no sabe oye mira no sabe lo que es 4 oye mira no sabe lo que es 4 o Eu me tiro, se eu não sabe o que te digo E tu mira, eu estico rapiando, tocando E eu não posso disparar Eu me quedo sem alguém Oye, mira, sabe o que te digo Olha como dança, está lançando o tirando um pedinho Oye, mira, não sabe o que te digo Oye, mira, não me emociono Olá, olá Ah, está vendo? Está vendo o celular? Para a mano E aí E aí E aí E aí Olha a minha, caralho E aí Esse é meu, esse é meu Esse é meu! Estão tomando um Guaraná. Esse é Guaraná com vodka, não é? É. Põe, põe, põe. Está muito bem. Só tem que dar de beber a ele. Põe, põe, põe. Não, esse aqui era de... de cerveja, põe, de carne. Porque eles não bebem, né? Eles comem carne e bebem. Sim, sim. Eu não vou tomar, mas eu vou comer carne com cerveja. Porque se beber, não derrida. Entende, né, Kenzo? Hã? Sáquio, não derrida. Sáquio, não derrida. Sim. Você tem que traer a irmã, né? Hum? Ah, sim? Estou esperando a irmã, né? Pode olhar aí, galera. Corona não tem no Japão, viu? Não tem Corona no Japão. Tranquilo. Olha, Corona. Tem três Corona em Japão. Olha, um na cá. Outra Corona. Mostra aí, Mika, a Corona. Outra Corona em Japão. Corona não tem, né? Não tem, né? Tá vendo aí, né? Todo mundo com máscara. Pode ver aí. Todo mundo com máscara. Álcool em gel. Álcool na mão. Vou pegar meu álcool agora. Álcool, tô... Máscara. Máscara. Álcool. Olha lá os velhos aí, mano. Tá borracho, hein? Bem, galera. Vou terminar o vídeo aí por aqui. Para os inscritos, não esquece de se inscrever. Dá um like. E as vossas coleguinhas, beleza, galera? Vai continuar o finalzinho do churras aí. É nóis. É nóis.